Naldo e o Lugar Especial para Pessoas Especiais, Trailer Oficial 2023 Sem o Naldo não existiria Anitta Mas muito antes da fama, tive uma infância difícil E sempre fui fã da Nike Olha que da hora Eu amo a marca Vem Pô, eu veria muito esse filme, cara Vai lá, amor Vai lá falar com ele Olha o Naldo aí O Cris Brau reconhecendo ele é muito bom, velho E aí, Lebron? Baseado em fatos reais Ele falando em português com o Cris Brau, tá ligado? Não, cara, tá lindo Obrigado Ai, amor Eu vou chorar O Cris Brau aqui What the fuck? What's up, dude? Who's this guy, bro? Oh, he's got that in your tongue, bro No complexo da maré Pra conquistar o mundo Esse super astro do funk Nacional e internacionalmente This is a special place For special people You can take all you want You can take all you want Amorão? No You're ours Cara, isso foi maravilhoso, cara Maravilhoso E aí, o que você achou desse trailer, Donaldo? Muito bom Este é mais um trailer do Cimeme Brasileiro Emocionante Mano, eu assistiria muito, velho Iria no cinema ver esse filme Até imagino o Leandro Hassun nesse filme Quem já é inscrito no canal Sabe que essa produção é totalmente dependente Já sabe como funciona Sabe que eu faço tudo na raça Eu e todos os envolvidos Achou da hora o vídeo? Gostou? Então eu preciso que você curte aqui embaixo E comenta Fala aí o que você achou desse trailer Você assistiria o filme, Donaldo? Curioso pra saber o que você achou desse trailer Comenta aí que cena que você gostou mais Sem contar que essa sua interação com o like e o comentário É muito importante pro engajamento do vídeo Pô, muito foda, muito foda o vídeo, cara Muito foda Cara, eu assistiria muito esse filme Sem meme, sem meme Assistiria pra caramba, velho Mano, eu não sei o que senti sobre esse vídeo Vou mostrar aqui pra vocês Se liga Tá na página Eu amo animais Vamos ver aqui Tá, o cara aparentemente tem nojo de mulher, né? Olha a carinha que ele fez, ó Olha a carinha Olha a carinha de nojo Faça suas pernas parecerem mais magras Como? Caramba, como ficou magra as pernas dela Ih, olha os peitões doendo aí Tem um peitoral musculoso Olha os peitões dele agora, olha o peitoral dele Agora ele vai lá humilhar o Beta Uau Olha o Betinho aí escondendo o peitoral dele, ó O frango Que isso, cara? Pô, ela tem que comprar um número maior, cara Ah, ela não vai fazer isso Pô, tem cinta pra vender, cara Pô, não é tão caro assim Que isso, Francisco? Cara, eu não sei, velho Apareceu pra mim no Facebook Eu achei, porra, genial isso aí Vou ver em live Conquistei aquele bíscos Caramba, olha aí Ei Automaticamente ele já criou força, velho E vai só num braço, né? Oh, uau Hum, ganhou a garota Nice Ei, celulite Uau Nice Nice Ih, olha aí O que essa mulher vai fazer, cara? Vai colar isso aí na bunda dela, será? Ah, meu Deus Ficou pontuda a bunda dela, velho Olha isso Levantar os seios clássicos Caramba, aí sim, ficou top Ficou top Levantar visualmente o contraste do rosto Contornos do rosto Mudou alguma coisa? Desculpa, não... Tô perguntando uma pergunta sincera Que eu realmente não tô vendo Mudança Livre-se dos pneuzinhos Um balão, não é sério? Caramba, genial Porra, a parede tá uns 200 quilos mais leve, cara Acabou as dicas? Cara, genial essas dicas, velho Deixa eu ver se tem mais Não, eu realmente... Cara, tem mais, velho Dica de beleza Para grávidas e mãe Deixa eu ver Isso aqui é dica de beleza Para grávida Tem alguma grávida aí no chat? Grávida do Rock Eu Aparentemente não pode ser grávida Isso é do Rock, né? Quero ver tirar essas tatuagens aí Nossa, ela vai tirar mesmo, velho Eu falei zoando Eu falei zoando Usando a base da Virgínia aí, ó Vai ficar boa, hein? Cara, a mulher virou outra pessoa, velho Vai, toda roqueira, toda feia, velho Nem aparenta tomar banho Olha aí E agora toda grávidazinha Foi só ela ficar bonita que engravidaram ela, velho Pensando bem, é melhor ficar feia mesmo Ó, vocês podem ver que aí Quando ela tava feona Nem tava tão grávida assim Eu tava Isso aqui é uma barriguinha de pizza, pô Mas foi só ela ficar bonita, ó Engravidaram a mina Meter um boneco nela Eu posso te engravidar se você quiser Quero não, meu amigo Tô meio... Tô correndo de criança Não gosto, não